Bom dia, família! Tudo bem? Tudo bem, meus amores? Vamos dar continuidade no nosso dia de mais um dia de atividade, que hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020, certo? Nós vamos fazer na aula de natureza e cultura. Sobre o quê? Sobre o nosso meio ambiente. Gente, essa semana, do dia 1º ao dia 5, nós vamos estar comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, certo? O que quer dizer o meio ambiente, professora? É o nosso cuidado, nós temos que ter com a nossa floresta, com os animais, com o nosso rio, com o cuidado com o lixo, reciclar o lixo. E tudo isso envolve o nosso meio ambiente. Por quê? Futuramente, nós temos que cuidar para que a gente tenha um mundo melhor. Por quê? Se todo mundo jogar lixo no chão, jogar, fazer queimada, todo mundo sofre com isso. Por quê? Porque prejudica todo mundo. A nossa respiração, né? Dos animais, de todo mundo. Então, nesse dia que a gente está comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos estar fazendo duas atividades do meio ambiente. É essa primeira, que vocês vão estar fazendo e colando no caderno de vocês. E fala assim, ó. Cuidar do meio ambiente é dever de toda gente, ó. Ambiente, gente, que nós vamos trabalhar com as rimas, né? Mas, olha aqui, cuidar do meio ambiente é dever de toda gente. Olha lá, isso envolve todo mundo. É todo mundo. Então, se a gente cuidar, cada um fazendo a sua parte, não vai ter problema futuramente, né? Nós temos que cuidar, fazendo todas as coisas certas, tá? Vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão pintar bem bonito, né? Como vocês querem que fosse o nosso planeta, sob a terra lá, os animais, a floresta, né? Com a poluição também, porque a gente tem que cuidar com a poluição dos ars. Então, todo mundo, todo mundo, se todo mundo colaborar, futuramente nosso mundo vai, ó, ter nota mil, certo? Então, vocês pintaram bonitinho, nós temos mãos à obra. Depois, se vocês pintarem bem bonitinho, vocês vão fazer o plantio, sabe do quê? Do bonequinho do meio ambiente. Não sei se vocês já, nos outros anos, vocês já fez com algumas outras professoras nos outros anos, mas nós vamos estar fazendo esse ano. Vocês vão fazer isso na casa de vocês e aqui a tia também vai estar fazendo também, tá? Então, estou rodando para vocês o potinho e a sementinha do quê? Nós vamos plantar a sementinha ao piche, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos plantar e cuidar, né? Nós vamos ter os cuidados com o quê? Colocando água todos os dias, colocando no sol, depois tira, guarda lá na varanda, põe em cima da mesa. Vocês vão estar cuidando todo dia. A gente tem que ter os cuidados com a plantinha, certo? A mamãe deve ter na casa de vocês plantinha. Então, ela vai estar auxiliando vocês também nesse cultivo do nosso bonequinho do meio ambiente. Como que nós vamos fazer, tia? Vamos colocar um pouco de areia ou serragem, alguém que tiver em casa, ou mais senão, pode colocar areia, certo? Colocou o tanto no potinho de areia lá. Com a areia, faz um buraquinho, mas não lá no fundo. Só um pouquinho assim, ó. E pega a sementinha de alpiche, que o tia está mandando também para vocês, e vamos colocar, ó. E vai jogar um pouquinho de areia com o dedinho para tampar. Fez isso, molhou, tá? Coloca um pouquinho de água só, não é encharcar, né? Nós temos que colocar só um pouquinho. Colocou lá e coloca um pouco no sol. Todos os dias você vai ter esse cuidado com o seu bonequinho do meio ambiente. E ele vai crescer. Vai crescer, coisa mais linda. Então, você tem que ter o cuidado de estar molhando todo dia, colocando no sol, guardando para dentro, tá? Eu quero ver bem bonito esse boneco no nosso meio ambiente. Vocês fazem em casa e eu vou guardar o meu também, tá? E depois que cresceu, ele vai crescer. Quais os cuidados nós temos que ter com a plantinha para crescer? Depois de pronto, as meninas, quem quiser colocar um lacinho, pode estar enfeitando o seu boneco no meio ambiente. E os meninos também, pode estar colocando alguma coisa também para enfeitar o seu boneco, certo? Colocar lá. E nós temos no rostinho, nós já sabemos que nós temos as expressões. Colocar os olhinhos, nariz, a boca do seu bonequinho do meio ambiente, tá? Quem tiver também, quiser fazer com a canetinha, pode fazer. Quem tiver o olho móvel em casa, pode pular com a ajuda da mamãe, certo? Fez isso, bonitinho, depois que estiver todo crescido e bonito. Eu quero uma foto bem bonita para ti, que vão ficar muito felizes pelo motivo do seu bonequinho do meio ambiente, certo? Meus amores, essa é a nossa proposta do dia. Beijos, fiquem com Deus!